No aconchego da mãe, o Rafael Felipe, com pouco mais de um mês de vida, já aprendeu a compartilhar. É que a mamãe Suzana é doadora de leite e algumas vezes na semana o programa é este. Sentar no sofá, pegar a bombinha eletrônica e ver as gotas de leite importante para os bebês caírem no recipiente. A partir do momento que eu vi que estava pingando o leite adoidado, ele estava arrumando de um lado e do outro estava pingando. Quando eu acordava na cama, estava ensopado, eu falei, gente, acho que dá para eu doar então. E aí eu liguei, porque o pessoal vem buscar, então eles vieram, me orientaram, disseram como que faz. E ela nem precisa sair de casa. A própria unidade de banco de leite humano leva os potes e busca na residência da doadora. No primeiro dia eles vieram, me explicaram tudo como funciona e aí é sempre no período da manhã que vem buscar. Assim que a mamãe termina de retirar o leite, vai até a cozinha em seguida e dispensa no pote deixado pela unidade. Ela a etiqueta com algumas informações importantes e depois o pote volta para o freezer, até a retirada. O leite que é retirado pelas mães em casa vem aqui para o banco de leite humano e fica armazenado nesta sala chamada coleta externa. Daqui o leite vai para uma geladeira, onde fica congelado por cerca de 24 horas, até ser levado para a pasteurização. Depois que o leite chega, passa por algumas etapas, uma delas a pasteurização e ainda há uma coleta de material para ser enviado ao laboratório. Enquanto é avaliado, o leite fica armazenado nesta geladeira. Se aprovado, vai para esta outra geladeira, que pode parecer cheia, mas o leite aqui acaba rápido. Toda vez que o bebê nasce antes da hora, o intestino é prematuro. E ele precisa do leite humano, preferencialmente, que fornece a imunidade, que não tem nas fórmulas convencionais, os anticorpos, e também favorece o desenvolvimento desse intestino. Então o leite materno é fundamental, especialmente para o prematuro. No hospital regional, mais de 30 bebês estão internados, cerca de 20 na unidade neonatal, onde alguns recém-nascidos são prematuros. Um dos pequenos é da Priscila. Com 34 semanas, teve que derromper a gestação, porque me deu pré-eclapse grave. Aí, na segunda-feira, o neném veio para o UIN, para ser mais assistido. E vamos lá agora esperar ele ter força e estugar sozinho para nós ir para casa. Por conta do filho ser prematuro, ele ainda não pode mamar direto na mãe. Ela precisa retirar o leite e aproveita para doar para outros bebês. É a primeira vez que ela vai fazer a doação. Vou fazer a retirada. Então vai lá. Pode ir. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom trabalho. Outra mãe que também fez um bem para o filho e outras crianças é a Guaraciara. A filha nasceu prematura. E agora, as duas já estão voltando para a casa, que fica em Aquidauana. Esses nenenzinhos precisam tanto da gente e é um ato de amor, de amor ao próximo realmente. É nessa corrente do bem, para ajudar os pequenos que acabaram de chegar ao mundo, que muita gente se une, mas ainda não é o suficiente. Só no Hospital Regional, em janeiro, o número de doações foi bem abaixo do necessário. No mês passado, nós fechamos em torno de 30 litros de leite de doação. E aí, perto do que é o esperado? É, o esperado seria em torno de 100 litros. Fernanda explica como as mães podem ser doadoras de leite. Toda mãe que está amamentando e que tem leite excedente, que fez os exames de pré-natal, ela liga no banco de leite. Nós fazemos o cadastro e vamos até a residência para levar o material para ela tirar leite, ensinar a tirar e armazenar. É muito gratificante você poder ajudar várias vidas que, às vezes, não tem um leite porque aconteceu alguma coisa com a mãe. Então, esse é o sentimento de gratidão.